Galera, o que não pode faltar na sua casa, você sabe o que é? Aquelas caixinhas de ferramentas, sabe? Um kitzinho de ferramenta, sempre tem uma porta pra arrumar, um guarda-roupas, uma prateleira. Agora, será que dá pra encontrar uma caixinha barata, completa e compacta? Vem comigo que eu vou te mostrar. Se realmente for boa, eu vou deixar o link já aqui na descrição. Agora, o mais importante, que você já se inscreveu no canal, se não, já deixa aí sua inscrição, que ela é muito importante pra gente. Já deixa um like, se você é inspeito, obrigado de coração. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Aquele unboxing rápido. É assim que ela vem. Com cuidado aqui pra não riscar a case dela aqui, né? Então, vamos abrir aqui. Tem duas fechadourinhas aqui de clique simples, né? Aqui pra frente, pra trás. A gente gira ela aqui e abre. Então, de cara, o que a gente encontra aqui, ó? Começando aqui pelas chavinhas aqui, ó. Allen. Quem tem que desmontar a cama, cadeira, mesa, mexer na bicicleta, sabe que isso daqui é imprescindível. Então, ponto positivo aqui pra nossa caixinha. Lembrando que essa caixinha aqui é básica, tá? É pra ter em casa. Ó, a chave de fenda é aquele modelo, ele é rígido, tá? Não é aquele modelo de catraca. E qual que é o catraca? É um parecido com esse daqui, ó. Ele vem com um botãozinho aqui, que você altera o lado que ele tá girando. Esse é o tipo de chavinha que tá vindo na maioria dos kits hoje em dia. Eu, particularmente, não gosto muito dele, que pra serviço mais pesado, pra aquele parafuso que tá realmente duro, ele acaba quebrando aqui a catraca dentro e acaba que não gira nem pra um lado nem pro outro. Então, esse foi um dos motivos que me fez escolher esse daqui. Esse daqui, ele é rígido, tá? Você pode fazer força e você encaixa aqui com essas diversas pontas aqui, que tem fenda, tem philips, tem estrela. É só colocar, encaixar e aí você pode fazer a força que quiser. Outro motivo, trena e nível. Já vem com a trena e com nível. Isso tem que estar dentro do kit. Não é nada prático ter que comprar isso aqui à parte, andar com esses itens à parte e você vai acabar perdendo. Trena no kit, você sabe se tá faltando ou não. Se tá faltando, é só procurar e devolver. E assim, você sempre vai andar com uma única case, tá? Não vai ter sacolinha à parte, nem nada do tipo. Agora, o martelo. O martelo tem que ter, né? Esse daqui é um preguinho aqui, outro ali. Tirar um preguinho aqui com o lado traseiro dele. Isso daqui, quando você quer fazer um encaixe, alguma coisa, ou um desencaixe mesmo, quando você tá desmontando algum móvel, é imprescindível. O martelo faz muita falta no nosso dia a dia. Agora, o alicate de bico tem que ter. Você quer prender alguma coisa, quer puxar alguma coisa, torcer, torcer aquele fiozinho do chuveiro, isso daqui tem que ter, tá? Agora, falando em fiozinho do chuveiro, o que mais que tem que ter? Uma fita isolante. Fita isolante aqui, de novo, parte do kit. Aqui tá na minha case. Fechou, tá tudo dentro dela. Tem que ter, você usa, acabou, você compra um novo, devolve aqui pro lugarzinho dele e você nunca vai esquecer. Outra coisa, chavinha inglesa. Chavinha inglesa, isso aqui é muito legal, que ela é aquela regulável, né? Então, ela é praticamente pra todo tipo de porquinha. Você vira aqui, aumenta, diminui. Serve em qualquer porquinha aí que você tem dentro de casa. Isso daqui é bastante útil também. Além de tudo isso, ainda temos as chavinhas menores aqui, aí sim, pra coisa mais delicada, coisa menorzinha, mexer num reloginho. Ainda temos um estilete aqui, isso daqui é bastante útil, principalmente quando você vai abrir alguma coisa, abrir uma embalagem, trabalhar com madeira, descascar alguma coisa, tem que ter. Então, essa caixinha aqui é super completa. Nada muito técnico, mas é o suficiente pra você não passar apuros dentro de casa. Então, galera, valeu ou não valeu o investimento? Valeu demais. É um kit super simples, compacto, completo, pro nosso dia a dia dentro de casa, tá ótimo. Então, já vou deixar o link aqui na descrição. Se você interessou mesmo, compra por esse link, assim você ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Se ainda não é inscrito, deixa agora sua inscrição, deixa um like e muito obrigado. E até uma próxima. Fui! E até uma próxima.